E aí galera, estamos aqui de novo com o Fora da Caixa, estou aqui com o Lorenzo, e aí Lorenzo? Tudo bom? Chamei o Lorenzo novamente aqui para a gente poder fazer a segunda parte daquele bate-papo antigo que a gente teve sobre card game, que a gente ia falar sobre TCG e LCG, todos os tipos de card games, né? E acabou que nós falamos só do TCG e ficamos devendo para falar do LCG, e agora a gente está aqui conversando novamente para falar sobre o que é o LCG. O que é o LCG? LCG, então, a sigla, ela é de... LCG vem de Living Card Game. Esse foi um gênero que foi criado pela Fantasy Flight, e a ideia do Living Card Game é que a Fantasy Flight vai desenvolvendo uma história. Todos eles têm uma grande conexão, ela tem uma história que é feita para você chamar os jogadores, chamar pessoas novas, interessar as pessoas, e aí o jogo é feito de forma... a ideia dele é ser um jogo vivo. Mas não é isso que a gente... não é isso que isso não diz muito sobre como que a gente joga o jogo, que foi como foi desenvolvendo, né? Então, o LCG, apesar de ter esse nome, a característica marcante do LCG é o fato de que você compra pacotes fechados, que você já sabe o conteúdo, você sabe todas as cartas que tem naqueles pacotes, e existe um número X de pacotes com todas as cartas do jogo. Então, sei lá, existem 20 pacotes. Se você comprar todos esses 20 pacotes, você tem acesso a todas as cartas que existem. E aí você consegue montar o baralho que você quiser. Eu já joguei 3 LCGs, eu joguei... se for contar o Game of Thrones, eu joguei 2, porque eu comecei no LCG, eu conheci o LCG com o Game of Thrones, a primeira edição. Depois o Game of Thrones, ele foi rebutado aí, e teve a segunda edição. Eu joguei a segunda edição. Tenho ainda a segunda edição, a primeira edição, eu desfiz dela enquanto era tempo. Na hora que eu vi que rebutou, vou vender rápido antes, porque eu já sei que eu vou comprar a segunda enquanto eu consigo vender. Comprei a segunda, joguei o Senhor dos Anéis, que é um LCG cooperativo, que é interessante depois a gente poder falar sobre os tipos de card games cooperativos. E jogo hoje o Legend of the Five Rings. Eu gosto muito de LCG. Depois de conhecer o LCG, eu fico com o pé atrás para entrar no TCG. Porque eu gosto de caracterizar assim, o acesso para o TCG, ele é mais barato, mas se manter nele é muito caro. O LCG, o acesso é mais caro, mas se manter nele é barato. E você não precisa comprar todas as coleções, porque como as caixas vêm com as cartas já disponíveis, sabendo que você vai ter, você olha e fala assim, nenhuma carta me interessa, não vou comprar essa coleção. É, é, isso é um acesso. E se você for olhar assim, um pacote de um LCG custa em torno de 70 reais, um pacote que vem com 80 cartas. E no TCG você tem as cartas separadas que custam 120 reais. Uma carta. Então, e aí você vai ter que colocar quatro cópias dela no seu baralho, três cópias dela, para você ter um baralho competitivo ou poderoso. E você pode dividir coleção. Você pode, eu, Game of Thrones, durante toda a época de Game of Thrones, eu dividia coleção. E dividimos a três jogos. Eu, a Val e o Eduardo, amigo meu, a gente dividia as coleções. A gente pagava a meia, no caso dividido por três. E cada um ficava com uma carta, porque em Game of Thrones eram casas. Em Legend of Thrones são clãs. Então, se você não quer jogar com todos, você escolhe um para jogar, muito fácil. Vamos dividir, tem as cartas neutras, vamos dividir as levas. Cada um fica com uma, porque tem três cópias de cada. Cada um fica com uma, se precisar, ser impressa, se eu precisar, e vamos dividindo assim. É, e você ao mesmo tempo também não pode jogar com dois clãs. Você joga com um clã só, né? Nesses jogos todos, você geralmente, você não vai usar todas as cartas que você tem. Então, a coleção, ela sempre dá muito espaço para você dividir. Os LCGs que existem hoje, todos eles, você tem algumas opções de clãs para jogar. E você vai jogar só com um deles. Então, você pode muito bem dividir as cartas. Outra pessoa que divide com você a coleção, usa as outras cartas do clã e tal. Você está jogando algum LCG hoje, além do Legend of the Five Rings? É, o Legend of the Five Rings é o LCG que a gente joga aqui. A gente joga mensalmente, né? Um torneio mesmo, mas a gente joga semanalmente. Mas um outro LCG que eu jogo é o Netrunner. Netrunner que foi descontinuado, né? Isso, o Netrunner é um jogo que foi descontinuado. Ele era um jogo da Fantasy Flight também. A Fantasy Flight teve alguns problemas com o licenciamento do jogo, teve que descontinuar. mas a comunidade do jogo gostava tanto que a comunidade, apesar do jogo ter sido descontinuado, fez por onde para o jogo continuar vivo e competitivamente vivo, né? Então, tiveram alguns jogadores que montaram meio que uma empresa que ela não ganha dinheiro com isso, mas ela desenvolve cartas novas, ela altera as regras do jogo, as regras de balanceamento, cartas que são proibidas, cartas que não são... Agora vamos lá, esse grupo de fãs que criou essas cartas, ele tem o aval dos criadores do jogo ou não? Não, eles não tem nenhuma conexão com os criadores do jogo, os criadores do jogo eles não podem mais fazer e comercializar o jogo. Mas esse grupo de jogadores, que é a chamada Nissei, a Nissei, ela foi aceita pelos outros jogadores. Outros jogadores acharam assim, olha, esses caras sabem o que eles estão fazendo, eles sabem... E tá balanceado ou tá descontinuado? Tá balanceado, nossa, eu fico muito feliz. Assim, eu na verdade, eu entrei no jogo logo depois dele ter sido descontinuado. Eu entrei e comecei a jogar e aí eu comprei só um Core 7, joguei assim um pouco... Tava jogando casualmente, conheci um pessoal que jogava competitivamente e aí fui jogar com eles. E aí que eu vi todas essas regras dessa Nissei. E eu achei que foi muito bom, assim. Eu gostei bastante, eles agora estão lançando uma expansão nova e conforme eu vejo as cartas eu fico impressionado. E como tu faz com as artes? Eles estão pegando artes na internet? Não, eles mesmos fazem as artes. Eles mesmos fazem as artes, olha só. Os jogadores estão, assim, é um pessoal que é muito devoto ao jogo. Isso é muito bacana. Eles testam, é um jogo assim que eu acho que os jogadores amam muito. Porque é um jogo que agora é um trabalho pra você jogar, né? Porque é pouca gente, não tem torneio oficial, não tem premiação. As pessoas simplesmente falam assim, ah, não tem torneio oficial, mas vamos fazer aqui o nosso meio que oficial. E aí... E deu certo. Deu certo. Ou tá dando, pelo menos, né? É, ainda tá dando. Porque temos jogadores, o Lourenço tá jogando, então tá dando certo. Se o negócio tá lá fora e aqui tem jogador, quer dizer que tá dando certo. Sim, sim. Lourenço, então, muito obrigado mais uma vez. Recebi aqui pra poder falar sobre LCG. Vamos tentar falar sobre vários card games aqui, sobre outros jogos. Pra você conhecer aí e começar a jogar, tá? Então, não esqueça de se inscrever no canal. Se você não é de Belo Horizonte e estiver passando por aqui, Belo Horizonte, faça visita pra gente. Então, brigadão, um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.